Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, bora falar de Resident Evil. É o seguinte gente, a Capcom já faz um tempo aí que não toca no assunto, mas com certeza eles estão produzindo Resident Evil 9, já tem alguns rumores aí. Com certeza também já devem estar mexendo os pauzinhos pra produzir ou o remake do Code Veronica ou do Resident Evil 5, mas isso aí é assunto pra um próximo vídeo, né? Mas o papo é o seguinte, vocês tem me marcado bastante em postagens que falam do remake do remake. O que é isso? É o remake do Resident Evil 1 remake feito na Unreal Engine 5 por fãs. E a gente vai assistir aqui o trailer agora, eu vou assistir com vocês e vou comentar o que eu achei. Mas antes de comentar eu queria mostrar minha camisa, ó. Unforastero, que eu nunca usei ela na rua. Eu tenho pena de gastar essa camisa que eu achei ela muito legal, mas em vídeo eu vou usar, que deixe registrado que eu tenho ela, tá? Apesar de eu nunca ter usado. Enfim, bora pro assunto do vídeo, que é assistir o trailer. Vale mencionar que esse fan-made remake tá sendo feito pelo R.E. Biohazard. Vou deixar o link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, pra vocês poderem acessar o canal deles, beleza? Bora lá. Montanhas Ar... Tá, o início ali bem similar ao clássico, né? Hum, tem umas ceninhas novas. Legal. Ó, o Chris tá com a modelagem do R.E.I. O Wesker tá meio... Adjunta com a modelagem do R.E.I.3 Remake. Vamos lá. O Wesker tá meio engraçadão. Eu tô com a modelagem do R.E.I.3 Remake. O Wesker tá meio engraçadão. Eu tô com a modelagem do R.E.I.3 Remake. O Wesker tá meio engraçadão. O Wesker tá meio engraçadão. O Wesker tá meio engraçadão. Todos os direitos reservados. A Capcom. Espero que a Capcom não derrube o projeto. Gil, vá e investigar. Primeiro zumbi clássico O legal é que nesse Un Artunale você vai escolher entre câmera fixa ou terceira pessoa sobre os ombros. Bem legal. Suor, desci. Ó, você vê que cê tá com a câmera fixa, né? Cobrão. Cobra, lembra muito o Un Artunale haben denen do GameCube Que foi lançado originalmente no GameCube. O Hunter, me parece a modelagem do Retrush também. Bolão de pedra. Isso é que eu queria ver, a câmera sobre os ombros. Porque câmera fixa o remake já faz perfeitamente, né? O remake do que, como eu disse, foi lançado originalmente no GameCube. Eu queria essa perspectiva aí sobre os ombros. As aranhas foram mudadas para uma aranha-lobo, não mais a tarântula. Área dos tubarões, maneiro. Não. É, o Hunter é o mesmo do Retrush remake. Eita. A Lisa, vai ter a área da Lisa Trevor. É, quando eu for jogar isso aí, com certeza eu vou jogar sobre os ombros, né? Para ter uma perspectiva diferente do remake. Ó, tipo assim, ó. Interessante, cara. Iluminação muito bem feita. Muito, muito bem feita mesmo. Ó, os Quimera. Ó, da hora a animação do Quimera caindo ali. Cara, interessante, hein? Interessante. É o Ratinho, que bonitinho. E o Brother Tyrant. Pacou tudo, pacou tudo. Ó. Legal essa releitura do Tyrant ali. Interessante. Caramba. Aí, ó. Você pode escolher a sua câmera. Legal. Eu vou deixar as imagens passando aqui de fundo, enquanto eu vou falando com vocês, para poder contextualizar melhor. Mas, primeiramente, é o seguinte, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estou produzindo um jogo, eu estou desenvolvendo um jogo junto com a Pulsatrix. Que é a mesma empresa que fez o Fobia, o jogo. A gente está desenvolvendo o Ayla. E agora, mais do que nunca, eu sei como é que é o processo do desenvolvimento de um jogo. Antes, como player, como jogador, eu já tinha uma boa noção, como criador de conteúdo também. Mas, agora, de fato, eu estou trabalhando em produzir um jogo. Então, eu sei como é que funciona essa parte de desenvolvimento, as limitações e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente nota aqui, que é uma galera independente que está fazendo esse projeto. Obviamente, eles têm muitas limitações. Eles têm poucas pessoas, têm pouca verba. E eles fazem, com certeza, por amor ao Resident Evil. Porque um fan-made, geralmente, ele não é feito para ganhar dinheiro, né? O cara não vai vender isso aqui. Então, ele é feito por amor mesmo. O cara gosta, ele quer ver aquilo ali e ele bota em prática esse projeto. A primeira coisa que a gente nota é que o visual está muito, muito bacana, tá? O jogo que eu estou produzindo, a gente está fazendo com a Unreal Engine 5, que é esse mesmo motor gráfico. É um motor gráfico maravilhoso, extremamente versátil, extremamente competente. Mas tem que saber usar. Não adianta você ter uma ferramenta incrível e você não saber utilizá-la, né? E aqui a gente nota que o visual dos cenários está realmente maravilhoso. E não pensem que é fácil fazer isso não, tá, gente? Você adequar iluminação, ambientação, tudo isso é muito difícil, mesmo você já tendo a base do Resident Evil 1 Remake, né? Do GameCube. Eu falo do GameCube porque foi onde ele saiu, mas depois ele saiu para várias plataformas, a gente sabe. Mas mesmo você tendo a base, você tem que refazer tudo de novo. Então você não reaproveita a textura, você não reaproveita a iluminação. A iluminação tem que ser reposicionada. O estilo da ambientação é reaproveitado, mas você tem que refazer tudo manualmente. E, óbvio, se tratando de uma equipe pequena, independente, fica ainda mais difícil. E como eu disse, não pensem que é fácil fazer isso, porque é bem difícil, tá? E eles foram muito competentes nessa parte de ambientação. A gente nota ali que tem várias limitações no sentido de animações, né? O Esker no início ali estava meio estranho. E, geralmente, dois dos maiores obstáculos de desenvolvedores independentes são animação e combate. Por quê? Porque a animação, ela precisa de um animador para fazer. Animadores são difíceis de se encontrar, são caros para pagar. E é difícil você achar os que são realmente competentes, assim, que já trabalham há bastante tempo e sabem como é que é o workflow para fazer uma animação interessante. Então, provavelmente, eles estão trabalhando ali, talvez, com um animador, não sei, talvez com dois, não sei. Mas a gente nota que eles têm essa limitação, obviamente. E a outra coisa também é o combate, as cenas que foram mostradas ali de combate, né? A gente percebe que parece que não tem muito impacto da bala, a gente não consegue sentir aquele punch do tiro, sabe? Na hora que você dá, assim, no Resident Evil, feito pela Capcom, a gente tem esse feeling. E é um outro ponto muito crítico de um desenvolvedor independente, que é desenvolver a parte de combate. Óbvio que esse aqui ainda não é o produto final, né? Eles ainda não lançaram esse remake. Mas, provavelmente, eles vão dar uma boa aprimorada até o lançamento. Mas, ainda assim, é um feito muito, muito interessante eles terem conseguido atingir esse nível aqui, tá? A gente nota também que tem algumas cenas de algumas áreas novas. Então, provavelmente, ele vai complementar um pouco a história, mostrando algumas coisas novas, algumas cutscenes novas, o que é bem bacana. E a gente nota também que eles reaproveitaram algumas modelagens, né? A modelagem do Hunter, do Resident Evil 3 Remake. O rosto da Jill também é o mesmo, do Resident Evil 3 Remake, com algumas alterações. Alguns dos rostos ali, a gente vê que foi feito do zero. Provavelmente, eles utilizaram o MetaHuman ali pra fazer o rosto e tal. Mas, enfim, galera, eu achei realmente o projeto muito, muito interessante. Com certeza, eu vou trazer aqui no canal. Espero que a Capcom não derrube. E eu, sinceramente, eu não vejo por que uma empresa derrubar um projeto desse. Porque, ao meu ver, pelo menos, eu acho que não atrapalha um produto original. Vocês acham que, realmente, o fanmade, ele deixa de vender o original? Até eu acho que é um assunto interessante da gente discutir. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que não, tá? Eu acho que uma pessoa que gosta de Resident Evil, ela não vai deixar de comprar o original da Capcom, porque ela tá jogando o fanmade. Eu acho que vai jogar os dois, provavelmente, né? Mas, enfim, comentei o que vocês acham disso. E uma outra coisa interessante também, eu tinha comentado no início do vídeo, que a Capcom, com certeza, tá produzindo Resident Evil 9 e, possivelmente, também tá produzindo um remake. Uma coisa interessante, não sei se vocês sabem, mas a Capcom atualizou a sua engine, o seu motor gráfico. Ela usava a RE Engine, né? Que foi precursora ali no Resident Evil 7 e foi nos que vieram depois. E agora, eles têm uma engine chamada Hex Engine. É o novo motor gráfico da Capcom. Olha só que interessante, a RE Engine, né? A RE Engine, foi precursora de vários Resident Evils que vieram. Será que a Hex Engine será precursora dos Dino Crisis que virão? Remakes e Dino Crisis novos? Cara, seria muito bom, porque eu tô muito ansioso pela Capcom finalmente iniciar os Dino Crisis, né? Voltar os Dino Crisis, porque eu gosto bastante também. É um survival horror que eu acho muito, muito interessante. Mas, enfim, galera, é isso. Eu trago outros vídeos em breve pra vocês com mais novidades. Eu tô juntando um pouco aí alguns rumores pra poder trazer pra vocês aqui. Tô apurando também algumas coisas. Mas é isso. Comentem o que vocês acharam. Muitíssimo obrigado por vocês terem assistido. Se puder deixar o seu like e se inscrever, eu agradeço demais. E até a próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho